Fazenda Kent Elite Destrói Submarino Rebelde Teve muita conversa e não foi muito boa Tive que partir pra cima do velho Ben quando ele disse que você era um tolo E fui, pai Eles te deram uma super surra Me super teleportaram tecnicamente Então até Smallville está torcendo pela Elite? São os escandalosos, raivosos e burros Que isso, não é tão simples Acho que eu não consigo mais deixá-los seguros Não do meu jeito Clark, quando as pessoas têm medo Elas têm tendência de pular em um vagão antes de verem quem está conduzindo ele Mas quando perceberem E acredite, elas irão O importante é que você vai estar lá por elas Dando o exemplo como sempre fez Verdade, justiça e o jeito americano Não está quebrado, então não conserte Obrigado, pai Além disso, se aqueles cabeças de vento não pararem de puxar sua capa Você pode muito bem chutar eles até o outro lado do mundo Lois Pra casa, agora